Aqui a gente tem uma exposição onde a gente retrata um pouquinho de uma estratégia que o Brasil desenvolveu com jovens pertencentes às populações chaves para trabalhar a prevenção combinada do HIV. Foi uma oficina que esteve presente nas cinco regiões do Brasil. Ao todo a gente atingiu 450 jovens. 450 jovens foram capacitados no tema da prevenção combinada. A gente além de ter aprovado um resumo científico para a conferência, a gente também achou que era pertinente, importante e estratégico trazer também um pouquinho dessa perspectiva da oficina aqui para a Vila, para a Global Village, que tem mais essa pegada social. Então a gente trouxe para cá no sentido de mostrar um pouquinho por meio dessas imagens como foi a oficina, os jovens que foram alcançados por meio dessa estratégia e como que o Brasil tem trabalhado para engajar a juventude no contexto da prevenção combinada. Então a gente tem diversas experiências, todas com uma pegada mais social, uma interação social, onde a perspectiva é falar um pouquinho do que está sendo desenvolvido em relação às populações chaves, em relação às juventudes, prevenções artísticas, shows, exposições, workshops. Então é uma proposta bem diferenciada, que traz um componente diferenciado para a conferência, no sentido que ela permite a troca de experiência, a troca de perspectivas de diferentes países, redes, coletivos, movimentos, organizações, no sentido de o que os países estão desenvolvendo em relação ao enfrentamento da epidemia de HIV no mundo e como que a gente pode trocar essas experiências e fortalecer a resposta global para que a gente consiga um fim da epidemia até 2030.